Graças a Deus, concentração, amor e fé, que pede você que Deus não pode dar, que ensinamento Ele lhe oferece, que tu é capaz de aceitar, para que estando curado, torne a caminhar. O que espera você receber, diante de uma vida que tem, onde tudo precisa acertar, diante da esfera do mundo, em que cada um busca se melhorar, buscamos a melhora quando o mal chega a nós, enquanto estão as coisas em ordem, dificilmente pensamos em prevenções, quanto a um futuro que, incerto, não nos preocupa diante de uma aparente, estância amenizada, em que estamos. O ensinamento, ele só tem valor, se você o aprende e o pratica. O remédio só faz efeito, se você toma. A magia só acontece, se você faz. Cristo disse, pede, eu vos dou. Mas se tu não pedir, tu não receberás. Dentro da evolução do Espírito, a humildade cabe em todos os ambientes, em todos os lugares. O que pede tu na oração que Deus não pode dar? Que preparo tu tem para a vida? O ensinamento que tu recebeu e que ainda não pôs em prática? Às vezes, achamos que a nossa fé é simplesmente ir diante de um altar, ajoelhar-se diante de uma imagem, e ali, achar que tudo o que precisamos, tudo virá a nós, as viramos, nos levantamos, voltamos à nossa rotina de vida e continuamos a fazer exatamente as mesmas coisas, falamos exatamente as mesmas coisas e não percebemos que nada mudamos na nossa intimidade, na nossa forma de ser ou de pensar. Aquilo que é para você, vem para a tua mão. As condições que você vive, são as ideais diante da condição que você se preparou para ter. Nem sempre achamos que tudo está certo para conosco. Sempre somos injustiçados, sempre somos os perseguidos, sempre somos aqueles do qual não merecíamos estar passar por aquilo que passamos no momento. Conhece-se a verdade, e a verdade mostra o caminho. Conhece-se uma árvore pelos frutos que ela pode lhe dar. Conhece-se cada ser nas reações que se tem mediante as situações que se vive. E diante dos problemas que cada um tem, cada um reage da sua forma, sempre buscando se defender. O próprio instinto natural gera a defesa. E na defesa, torna-se agressivo, e na agressividade, contagiam aqueles que estão em volta. Quando é dado o ensinamento, veja o complexo que é. O primeiro passo é você cuidar da sua mente, do que você sente, e observar as suas atitudes. Observando as suas atitudes, tu começa a observar o ambiente que você criou para a sua vida. Observando o ambiente em que você se encontra, dentro do seu lar, observe os resultados que você alcança no seu trabalho, nas suas amistades, no desempenho para o teu futuro. Cada coisa tem o seu significado. Mas tudo o que acontece contigo, parte de você. Parte da sua forma pensamento, parte dos seus sentimentos, e das reações que você tem. As coisas que você fala, às vezes, em tons de brincadeira, magoando todo mundo que está em volta, agindo de uma forma insensata com aqueles que estão dentro da sua casa, não querendo reconciliação, não querendo você mudar, sempre querendo que os outros mudem ao seu respeito. Nosso Senhor disse que só os humildes entrariam no reino celeste. E todos, todos os que estão na terra, sempre acham que são humildes os suficientes, mas que não aceitam as condições que estão. muitos chegam a questionar todo o ensinamento crístico porque a vida dele está ruim. Mas ele não quer se lembrar que ele não se preparou adequadamente para ele viver dentro do mundo em que ele criou para ele. Livre-arbítrio é imperioso. Quem não luta para mudar intimamente, não consegue mudar externamente. As reações são as mais diversas. Tu pode tornar-se agressivo, violento, tu pode reclamar, tu pode ficar depressivo anos e anos na sua vida, trancado na sua ignorância, no seu medo de encarar o mundo que você criou, de encarar os males que você criou. a misericórdia divina quer lhe ajudar. Os espíritos vêm para lhe ajudar. O mal já está feito. Então é preciso agora fazer o bem para poder tirar o mal. Não é no revide do mal que se conquista o bem. Não é combatendo guerra com guerra que se estabelece a paz. Mas é trabalhar a paz dentro de cada ser para não deixar exacerbada a ignorância, a maldade que trazem sérios prejuízos à existência na terra. Tu não nasceu para sofrer. Tu não nasceu para ser um coitado. Tu não nasceu para não ter sorte. Cada um faz a tua chance acontecer dentro da visão que cada um se coloca na vida. caminhar todos os dias é a missão dificílima diante dos ambientes que se tem. Só os perseverantes conseguem formar-se em vida. Aqueles que desistem depois veem que o tempo passou e que se ele tivesse persistido um pouco mais teria alcançado seu propósito de iluminação. Os que desistem ficam na retaguarda só olhando os que estão ascensionando reclamando que fora injustiçado. Ninguém vive uma vida só e é condenado. Às vezes tu precisa trocar o seu corpo várias vezes seguidas para que você evolua para que você aprenda a viver no mundo e se adapte ao sentido evolutivo da sua vida. O mal que está em ti pode ser tirado. Tu vem a uma casa espiritual a que você é tratado com amor com respeito para que da mesma forma tu reaja a sua casa a sua vida. Se há algum mal em teu corpo a que é feito um tratamento para controlar os males no seu perispírito para que o seu corpo possa reagir e dado o ensinamento para tu dar continuidade a tudo que se recebe aqui. Muitos não sabem mas um fluido ele não é simplesmente uma gotícula sem qualquer partícula de que já existe na terra. Entenda que Deus não derroga as suas leis ele não cria as coisas para privilegiar um e prejudicar o outro. Apenas condensam-se todos esses fluidos nas formas que os seres humanos possam subtrair os seus nutrientes e assim alimentar o seu corpo. Nos fluidos são colocados partículas que são retiradas de tudo que existe na terra os minerais as plantas e tudo que existe para que o seu corpo possa subtrair e assim condensar a boa vibração e permanecer curado. Se existe uma doença porque existe um mal se existe um mal ele precisa ser curado da alma para o corpo se curar apenas o corpo e não curar a alma o mal vai voltar numa outra parte do seu corpo se existe um problema no seu caminho existe algo na tua mente que precisa mudar a sua forma de se relacionar a sua forma de entender a sua forma de aplicar o que você conhece que ninguém fecha uma porta para quem é um bom profissional e é um bom ser humano para aquele que sabe lidar com as pessoas dentro do que as pessoas são não dentro daquilo que ele gostaria que as pessoas fossem nenhum opressor é bem querido mas todo aquele que tem conhecimento tem humildade sabe conviver com todas as formas de entendimento consegue manter tudo harmonizado e ninguém fica sem trabalho se consegue ficar bem com quem está em sua volta presta atenção ao que ocorre contigo nós as vezes achamos que nós não fazemos nada de errado nós as vezes achamos que nós fazemos as coisas certas achamos isso mas observe como estão as suas reações observe quais são os seus instintos quantas vezes tu parte por ataque agressivo contra aqueles que mais te amam quantos filhos que não maltratam e rejeitam seus pais e os abandonam esquecendo que eles deram-lhe as oportunidades de nascer que muitos outros se recusaram porque era você um espírito difícil e ainda insiste em querer ser difícil e dentro dessa dificuldade que você cria a vida lhe impõe a dificuldade que você criou para você problemas não estão nos outros e não adianta terminar ou querer acabar com a sua vida nesse momento achando que tudo vai acabar e que você vai esquecer de tudo e que a vida depois vai começar tudo de novo bela maravilhosa a mente é a sua alma a mente nem com a morte do corpo apaga a mente continua aquilo que você aqui se vai dar continuidade quantos e quantos que não suicidaram se achando que iam a fugir dos problemas que criaram das circunstâncias que criaram para sua casa sua família perderam tudo porque foram gananciosos aí resolveram dar um tiro no ouvido achando que com isso ele fugindo das responsabilidades que ele criou resolveria o problema e ainda agravado pelo abandono daqueles que ficaram na terra e ainda foi o covarde de fugir de uma situação ruim que criou para os outros em vez de ficar e renovar-se para mudar para melhorar preferiu fugir achando que morrendo tudo ficaria esquecido e que ele ficaria em paz as zonas de sofrimento aumentam assustadoramente os que se matam por desespero porque faliram nas suas atitudes aumentaram e muito a sua dor aumentaram e muito o seu medo todo e qualquer problema que tem não fuja em frente em frente os seus medos que nós estamos para ajudá-los mas lembra-te de uma coisa todo o bem que é ensinado só tem valor se você praticar tudo aquilo que você sabe você já aplica quem vem lhe ajudar observa que sempre começa-se o tratamento pela alma se não mudar a visão a forma de pensar e agir as coisas somarão e continuarão o que são a magia só acontece se você fizer o mago ensina você fazer o seu ritual mas ele só vai acontecer se você fizer o remédio é dado para curar o teu mal mas se você não tomar o remédio não vai agir a sua postura tem que ser lembrada trabalhada e o seu querer é o que vai guiar a sua vida sabem por que que nós falamos desse jeito porque nós não queremos que vocês se tornem dependentes de ninguém queremos que vocês entendam o ensinamento do Cristo brilhe a vossa luz faça brilhar a sua capacidade faça brilhar a sua vontade faça brilhar o seu querer o seu querer é o seu poder Cristo diz pede ou vos dou saiba pedir e tu receberás Deus Deus bendiga Deus abençoe Deus abençoe Deus Deus abençoe Deus